1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Olá, meus amores! Estamos de volta ao canal. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês totalmente diferente do que eu já mostrei pra vocês. Hoje eu vim trazer os adinhos da semana, gente. Olha só que amor que nós temos aqui pra falar pra vocês. Hoje eu vim trazer apenas produtos como perfumes e hidratantes, tá bom? Perfume hidratante e óleo que eu trouxe da semana que passou. Hoje é segunda-feira, os adinhos da semana passada. Gente, eu tô apaixonada por esse perfume. Avon, tá? E Mari Corset. Gente, ele é muito, muito bom. Pra quem gosta de perfume doce, ele é extremamente doce pra mim. Ele é bem doce, bem docinho, mas é um doce que não me enjoa e nem me dá dor de cabeça, tá? E ele é muito, muito gostoso. Eu não sei falar pra vocês sobre a fragrância dele, totalmente as notas que ele tem, tudo detalhadamente, mas eu sei dizer que ele é bom. Vim falar sobre a fixação dele na minha pele. Ele fixou mais ou menos umas 5 horas, projetou umas 2 horas, depois ele ficou rente a pele, mas ele não sumiu totalmente. É um perfume que marca a presença deste arrasto. Então, se você tá na dúvida e quer adquirir esse produto, e se você gosta de perfume doce, tá? Ele é muito bom. Ele é um perfume sensual, sim. Eu considero ele sensual, sim, tá? É um perfume maravilhoso e eu usei durante essa semana pra testar. Porque ele chegou pra mim semana passada, se eu não tô enganada. Tem mais ou menos uma semana. E também porque eu gosto da linha Imari. Tirando o Imari Elixir, que eu não gosto, né? Eu gosto do Imari Fantasy e esse cor C, eu sei que fora do Brasil tem outros Imaris que não chegaram ainda, né? Vamos aguardar pra ver se vem. Da Avon. Perfume pra dias mais quentes, mais frios, tá? Porque ele na minha pele é um perfume extremamente quente, tá bom? Perfume quente. Outro que eu usei, vamos só pro perfume. Luisa Brunet. Esse Radiance aqui é o perfume que eu considero mais fraquinho da linha. Eu uso ele mais pra dormir, pra ficar em casa. Já usei bastante. Mas é um perfume que talvez, se ele acabar, eu não compre novamente. Não é um perfume que me agrade totalmente. Não é ruim, tá? É um perfume bem gostoso. Ele é floral. Ao meu olfato, ele é floral, tá, gente? Bem gostoso mesmo. Também doce, tá? Também é doce. Da Avon. E eu usei ele mais pra ficar em casa, até porque a gente tá em casa direto, né, gente? Nessa quarentena é em casa. Perfume pra sair a gente também usa em casa, porque não tem pra onde ir. Vamos lá. Esse daqui é um dos queridinhos de Eudora, que eu também usei bastante. Esse aqui já tá no final, mas eu tenho o backup dele. Esse aqui é de Vinylace. Esse é um perfume que também, pra mim, é bem pros dias frios. Eu uso ele mais em dia mais frio, porque eu sinto ele bem envolvente na pele. Ele é um perfume que esquenta, que envolve, tá? Então eu uso ele mais em dias frios e à noite, tá bom? Esse aqui, do Isa Brunet, eu uso ele durante o dia também, sem problema nenhum. Mas esses dois aqui, eu prefiro usar em dias frios e à noite, tá bom? Vamos pro óleo. Olhozinho, óleo de banho, gente. Esse aqui já acabou e não tem como repor, porque a linha foi descontinuada da Eudora. É um óleo espumante de banho, Velvet Premium. É uma linha que eu era apaixonada, mas a Avon, a Avon, a Eudora descontinuou. E eu fiquei muito triste por ela ter descontinuado essa linha. Esse aqui é um óleo de banho, gente. Ele faz uma esfuminha na hora do banho. Ele hidrata muito a pele e deixa muito cheirosa. Você não precisa nem passar o perfume dele ou o hidratante. Só esse óleo aqui já deixa a pele super cheirosa, tá bom? Pra quem gosta, também é doce, tá? Esse aqui é doce. Envolvente, porque Velvet é envolvente. Pra dias de inverno, dias frios. Eu uso ele também no verão, não vejo nenhum problema usar esse óleo. Mas é um óleo mais quentinho, tá bom? Muito bom mesmo. E pra completar, é o Rendo Hidratante, né? O hidratante do Divinilace, que vem junto aqui, ó. Vem junto. É um hidratante que é potente demais, gente. É um hidratante que eu gosto muito. Essa linha da Eudora aqui, eu gosto muito. Porque ele é... Não é linha nova, gente. Mas eles hidratam muito a pele. Muito mesmo. Você sente deslizando. E não fica uma coisa pegajosa. Pelo menos na minha pele não fica. E você fica super perfumada. Não precisa nem do perfume também. Se quiser usar somente o hidratante. Gente, é maravilhoso. Então, eu vim mostrar pra vocês esses usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Prometo trazer na próxima semana os usadinhos dessa semana que começa, tá bom? Pra vocês estarem conferindo aí. E também trazer um vídeo dos meus perfumes da Eudora e da Avon separadamente. Que eu fiquei devendo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.